Grava! Tô gravando! A minha mãe tá fazendo um negócio muito estranho. Eu tava aqui jogando bola com a minha irmã nesse campo e a gente até parou de jogar. Porque a minha mãe chegou andando ali perto da piscina com uma cara estranha. E agora ela tá olhando assim, ó, pro buraco. Sabe aquele buraco assustador? Onde eu e a minha irmã, a gente foi sequestrada já. A gente parou do nada, de olhos fechados, sem lembrar de nada. Dentro daquele buraco, é cheio de terra lá. É escuro, né, irmã? É, ela foi em volta da piscina muito estranha. Muito estranha, ela vinha no pó, assim, pro chão. Não tinha nada no chão. Verdade, gente. A mãe de vocês duas não é assim. Ela nunca foi estranha desse jeito. E outra, ela não gosta nem de chegar perto daquele buraco, né? E por que que ela tá assim, olhando pro buraco agora? Eu não sei, hein? Vocês sabem? Eu também não sei. Eu não sei não, produção, porque ela tá assim. Mas e agora? O que que a gente vai fazer? A gente tem que falar com ela. Ai, meu Deus. Ela tá puxando a tampa do buraco pra abrir. É mesmo, mas ela não tem força. Laira, Laira. Ai, meu Deus. Olha lá, você não tá vendo? Ela tá conseguindo abrir. É mesmo, mas ela não tem força desse jeito. Ela da onde tá tirando aquela força, Larissa? Ela tá conseguindo abrir, a gente tem que ir lá. É só pra ajudar ela. Mãe, não abre essa tampa. Pela gente, pela gente. Nossa, eu não acredito. Ai, Adriana, para. Sai de perto. Não, mamãe. Sai de perto. Você vai sair. Olha, é o seguinte. Eu não sei o que que tá acontecendo. Do nada. Eu e a minha irmã tá aqui no campo. A gente olha. A nossa mãe tá com a cabeça abaixo, olhando pro chão, pro buraco. É mesmo, é muito estranho aquele buraco, produção. Ai, gente. É o seguinte. Vocês sabem o que tem naquele buraco, né? Não é. O que foi? Gente, eu acho que ela entrou no buraco. Como assim, tá no buraco? A tampa tá aberta e ela desapareceu. Eu não tô vendo ninguém no buraco, mas a tampa tá aberta. É mesmo? Eu não acredito. Como que ela entrou? Ela não pode entrar lá dentro. É. Se o vento fechar, é ela. Ela vai ficar trancada lá. Ai. O que a gente vai fazer agora? A gente tem que tentar achar ela. Se ela ficar lá dentro e o vento fechar aquela tampa, ela vai ficar dentro da tampa pra sempre. Não vai. A gente vai ter que achar algum jeito. Nossa, você já gravou isso? Você tem que gravar um buraco. Cadê ela? Olha, foi ali. Aqui, ó. Ela pegou. Ela andou aqui, ó, nesse chão. Ela veio pra cá, ó. Andou aqui e ela ficou parada ali, ó. Perto do buraco. Ela conseguiu, ó. Abrir essa tampa aqui, ó. E ela desapareceu. Mãe? Mãe? Meu Deus, irmão. O que aconteceu com a nossa mãe? Mãe? O que aconteceu com a nossa mãe? A Adriana? Irmã? Mãe? Cadê você, Adriana? Mãe? O que você pensou com você? Porque ela sumiu do buraco. O Adriana aparece. Será que ela tá ali? Mãe? Você falou que viu ela vindo aqui, né? Então ela deve estar lá dentro. Mas por que ela entrou lá sozinha? É sozinha, sem nós. Ela deveria chamar nós. Pra quê? Pra quê, Laira? Mas, olha, se ela deveria chamar nós pra ela ver o que tem lá dentro, porque lá é bem perigoso. Ah, não, Laira. Eu acho que ela não tá curiosa pra saber o que tem lá dentro, não, gente. Vocês falaram que ela tava assim. Alguma coisa levou ela lá. Alguma coisa tá dentro da sua mãe. Não, não fala isso, não. Tá sim, Larissa. Se a sua mãe tá estranha, ela nunca entraria lá dentro. Você sabe que todo esse tempo ela nunca passa nem perto. E ninguém é pra estar perto ali. Mãe? Você ouviu? Eu ouvi um barulho. Vamos ficar vendo? Vamos ficar olhando. Mãe? Adriana? Mãe? Peraí. Tá tudo bem? Mãe, já tá tudo bem? Gente, calma aí. O que aconteceu com você? Laira? É. Ela não é desse tamanho, a mamãe. É. Não mesmo? Aquele dia que você entrou pra pegar a Laira, você desapareceu. Como que ela tá aparecendo ali? Ela tá apontando pra alguma coisa. Mãe, ela tá apontando pra piscina. Gente, tem alguma coisa debaixo da água. Ela tá apontando. Será que alguma coisa debaixo da água mandou ela vir lá? Não sei, eu preciso ver. Tem alguma coisa lá na piscina. A irmã não vai ver não, irmã. Você vai sair e a coisa vai te puxar. Não tem nada aqui na piscina. Não tem mesmo. Mãe, ela foi lá, puxando a piscina e foi nadando e foi pra Lá Lá. Gente do céu, é. Alguma coisa talvez tá na piscina e vai parar no buraco porque aqui tem uns negócios estador. É mesmo. E ali debaixo da água não tem nada. Não tem nada de alguém, de alguma pessoa. Ela tá chamando. Ô mãe, sai desse buraco, viu? É, mãe. Mãe, sai desse buraco, mãe. Esse buraco é bem assustador, mãe. Ai, meu Deus, Laira. Mãe. Por que o olho dela tá preto? Mãe. Mãe. O que aconteceu com você? É. Laira. O quê? Ela não pode olhar. Tem alguma coisa atrás de você. Aonde? Tem alguma coisa atrás de você. Por que ela olhou pra cá? Ela olhou aí, atrás de você. Oi. Laila. Não, Larissa, tô com medo. Deu com medo. Ela olhou. Tem alguma coisa aí atrás. Oi, mas não tem nada. Só tem essa árvore. Tem nada. Mãe. Eu vou chegar perto dela. Larissa, cuidado. Cuidado, irmão. Cuidado, Larissa. Cuidado, irmã. Mãe. Mãe. O que que foi? Larissa, sai de perto, Laira. É perigoso. Você fica perto do buraco. Mãe. Mãe. Larissa, se você puxar ela... Será? Tenta puxar ela. Ela tem alguma coisa errada com ela. Mas você precisa tirar ela daí. E cadê aquela corda? Larissa, ela tá flutuando? Não sei. Eu não tô conseguindo enxergar as pernas dela. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, Laira. Então ela tá flutuando. Será? Eu acho que ela tá flutuando. Ai, meu Deus. Ela sumiu. Quê? Cadê ela? Ela não tava ali. Adriana, onde você tá? Adriana. Cadê você, Adriana? Volta pra cá. Mãe, volta. Mãe. Gente, ela sumiu. E agora? Agora eu não sei. Ela desapareceu. Será que ela vai pra piscina? Não, Laira. Olha lá, olha lá. Olha, a gata tá com medo. Ela saiu. Por quê? Laira. Gente, a gata tá com medo. Olha isso. É mesmo. Você sabe que alguém chamou? A Nina tá bem. Viu? Entra lá você, Larissa. Eu vou entrar lá? Sim. Grava, então. Eu vou entrar lá e vou ver se a minha mãe tá lá. Entra lá, Larissa. Você precisa entrar. Tá. Só que cuidado. É, com cuidado pra não fazer isso igual aconteceu com a mamãe. Sim. Aqui é muito fundo. Vai, Larissa, você consegue. É. Eu vou tentar ver se ela tá aqui. Vai, mas com cuidado. Eu já volto. Tá. Tá. E agora, Laira? Não sei. Ela sumiu. Ela sumiu. E aí? Não foi boa ideia, não. Fazer o que aconteceu com a mamãe. Oi. O que foi? Ai. O que foi? Adriana. Mãe. Tem alguém aqui com nós. Sai daí. Sai daí, então. Corre, gente. Corre. Corre, Mariana. Corre. Corre. Vai, Adriana. Corre, mãe. Corre, mãe. Corre, gente. Laira. Irmã. Eu sou triste. Ajuda. Corre. Olha aqui atrás. O que é que tava lá? O que é que tava, gente? Vamos sair daqui. Corre, gente. Corre. Fala de filmar. Ele falou que vai vir atrás da gente. Todo mundo. Ai. Tá. Corre. Corre. E aí. Corre. Obrigado.